Tá feliz, tá? Tá no pai do Jonathan Sousa Tá feliz, tá? Tá feliz, tá? Tá feliz, tá? Tá no pai do Jonathan Sousa Tá feliz, tá? 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 Tá? Tá feliz, 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 tá? Trompa aqui, trompa, 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 trompa aqui do baile te deixa apaixonada Tá feliz, tá? Tá no baile do Jonathan Sousa Difícil do que� is aí, você aborra, trompa, joga pro citar no gerente que tá patrocinando Ela vença, 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 vença Ela vença, 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 vença Ela vença, joga pro cê tá de frente Vem da patrocinada Pensa, 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 pensa Ela vença, pensa, pensa, pensa Ela vença, joga pro cê tá de frente Vem da patrocinada O vidro do Bico Verde Droga dois amigos Eu tá no cante, como te vou ouvir O vidro do pico verde, traga dois amigos Eu tá no cante, como te vou ouvir Eu tá no cante, como te vou ouvir Tá louco? Poderia falar com o que é a taxa? Da palinha, da popinha, enquanto essa rabeta pula Controla essa raba, controla essa bunda Controla essa raba Tá feliz, tá? Tá no file do Jonathan Sousa Controla essa raba, controla essa bunda Controla essa raba Controla essa raba, controla essa bunda Controla essa raba Tá feliz, tá? Tá no file do Jonathan Sousa Controla essa raba, controla essa bunda Controla essa raba Controla essa raba, 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 controla essa raba De papinho na internet, não entendo essa mulher De charminho pro meu lado, sempre o mesmo Tá feliz, tá? Assinei seu olho em favor, espalha como é que é Bebete, chote, bunda toda hora que eu quiser Bebete, chote, bunda toda hora que eu quiser Seu pau sem número é só resumo que essa mulher Bebete, chote, bunda toda hora que eu quiser Bebete, chote, bunda toda hora que eu quiser De papinho na internet, não entendo essa mulher De charminho pro meu lado, sempre o mesmo Seu pau sem número é só resumo que essa mulher Bebete, chote, bunda toda hora que eu quiser De papinho na internet, não entendo essa mulher De charminho pro meu lado, sempre o mesmo De papinho na internet, não entendo essa mulher De charminho pro meu lado, sempre o mesmo Bebete, chote, bunda toda hora que eu quiser Seu pau sem número é só resumo que essa mulher De charminho pro meu lado, sempre o mesmo Na hora da foda É tá pra se amparar Henrique xingar de cachorro E seu tesão vai aumentar Tem que ser agressivo Quando tá com ela Te xingar de puta Dando murro na costela Eu gosto que machuca Deixar de minha perereca Henrique me catuca Dando murro na costela Eu gosto que machuca Deixar de minha perereca Tá feliz, tá? Tá no file do Jonathan Sousa Henrique me catuca Dando murro na costela 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 Eu gosto que machuca Deixar de minha perereca Henrique me catuca Dando murro na costela Eu gosto que machuca Eu gosto que machuca Deixar de minha perereca Henrique me catuca Dando murro na costela Aqui na cidade alta Vou te ensinar nova dança Pega na minha e balança Bota na boca e mama Cabelinho, tá? Tá no file do Jonathan Sousa Pega na boca e mama Bota na vault, ta-na-va-ta-na-va-ta-na-va-ta-na-voda-na-va-ta-na-va-ta-na-va-ta-na-va-ta-na-va-ta-na-va-ta-na-va-ta-ba-ma-ma-mã-a De costa, encosta, 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 encosta Nas menina que tá dançando, de costa Ei, você? É você mesmo Esse é o movimento Aqui no meu telefone, já sei o meu destino Recebi umas fotos, o bailão talbi Chegando por lá, realmente eu vi O quão louco tava e tava tudo assim Não, 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 peraí Tava loucura, pô, tá assim, ó Um pra lá, dois pra cá Tá feliz, tá? Tá no pai do Jônia dançou Um pra lá, dois pra cá O movimento envolvente, vamos começar Ninguém mandou me chamar Esse é teu problema, vai solucionar Um pra lá, dois pra cá O movimento envolvente, vamos começar Ninguém mandou me chamar Esse é teu problema, vai solucionar Quando joga, 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 joga Sempre no talento, pra cima e descendo Pra cima e descendo Quando joga, joga, joga Sempre no talento, pra cima e descendo Pra cima e descendo Um pra lá, dois pra cá O movimento envolvente, vamos começar É o Nobrega, Cíndia Souza E o Dolce Z de Fran Aqui no meu telefone Já sei o meu destino Recebi umas fotos Bailão Taubi Chegando por lá Realmente eu vi O quão louco tava E tava tudo assim Não, 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 peraí Tava loucura, pô Tá assim, ó Tá feliz, tá? Um pra lá, dois pra cá O movimento envolvente, vamos começar Um pra lá, dois pra cá O movimento envolvente, vamos começar Ninguém mandou me chamar Esse é teu problema, vai solucionar Um pra lá, dois pra cá O movimento envolvente, vamos começar Ninguém mandou me chamar Esse é teu problema, vai solucionar Quando joga, joga, joga Sempre no talento, pra cima e descendo Pra cima e descendo Quando joga, joga, joga Sempre no talento, pra cima e descendo Pra cima e descendo Um pra lá, dois pra cá O movimento envolvente, vamos começar Vamos embora, ô Ô, bora Ô, sai pra lá, ô Aumenta o som aí, uai Essa menina é breba mesmo Quero ver quem segura Lança, boy, derruba Vaca, forte, balcões, siribula Gosta de eletrofunk Tá feliz, tá? Tá felizando a pessoa Pula, 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 pula Pox, pox Veni, veni, me Trenque e pula Pula, 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 pula Veni, veni, me Trenque e pula Joga pro jirai, uai Joga pro DJ Tuba Veni, veni, me Trenque e pula Joga pro DJ do baile Aba, desce e segura Veni, veni, me Trenque e pula Abrua seus caras de tabaco Quem tá feliz Levanta a mão e dá um gritão aí Tá feliz, tá? Tá no time do Johnny Tessou Dib, 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 dib Dib, dib, dib Boa, 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 boa Vem, veni, me Trenque e pula Pula, 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 pula Veni, veni, me Trenque e pula Pula, 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 pula Joga pro jirai, uai Joga pro DJ Tumba Veni, veni, me Trenque e pula Joga pro DJ do baile Aba, desce e segura Veni, veni, me Trenque e pula Agora vai começar o que elas gostam Vai começar o que as mulheres gostam Tá feliz, tá? Tá no baile do Jonathan Sousa Trenque e dá o dia de hoje Trenque e dá o amanhã Só pertence a Deus A vida é louca Dá palinha, dá poupinha Enquanto essa rabeta pula Dá palinha, dá poupinha Enquanto essa rabeta pula Controla essa raba Controla essa bunda Controla essa raba Controla essa bunda Cola no chão, joga a prua 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 Tá feliz, tá? Tá no baile da Jonathan Sousa Sei que foi coisa de momento Ela ligou, falou que eu não saio do pensamento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Então pensa comigo, é culpa do teu movimento Da tua sentada Na tua cidade, bata a mão, tira a mão Bata a mão, tira a mão, que ela bata a mão Tira a mão, batendo no pau Vem no pique da favela, vem no pique do plantão Vem no pique, tá favela, vem no pique Tá feliz, tá? Tá no baile do Jonathan Sousa Vem no pique, tá favela, vem no pique Tá fevela, vem no pique Tá feliz, tá? Quem não vale nada, dá um gritinho Tá feliz, tá favela, vem no pique Tá feliz, tá favela, vem no pique Mais do que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Prostituto, prostituto Pelo centro e me acabo Prostituto, prostituto Lá pra tá a mão Prostituto, prostituto Pelo centro e me acabo Prostituto, prostituto Pode medir o pro alto Quem não vale nada, dá um gritinho Tá favela, tá favela, vem no pique Deixe seu corpo balançar Desce até o chão Desce, 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 desce... Mas o que as mulheres querem é o DJ que é prostituto Prostituto, prostituto Deus senta e me agravo Proxipudo, proxipudo Leva na mão Proxipudo, proxipudo, proxipudo Deus senta e me agravo Proxipudo, proxipudo Deus senta e me agravo Você me encontrou, agora eu não vou embora Está na minha mente a cada minuto e a hora Uma melodia que vai ecoar Nesse ritmo perfeito não pode delirar Hoje tô parando pra relatar uma história de uma conhecida minha Aqui tá bem a minha vizinha Aqui na quebrada todo mundo já conhece Ninguém sabe o que ela faz e acha que ela quer eu ir Tá feliz, tá? Tá me faz iludir uma pessoa Agora eu não vou embora Minha vida달a 7 em Maria Pois é, você presta e se teolei Vai, você é 성ado, acho que a afunda é se teatro com o centro Cri kilometres de voz, por que a afunda é se teatro com o centro? Cri because o que a afunda é se teatro com o centro? Cri porque a afunda é se teatro com o centro? Vem cá, você tá piscando a porra do grilo que eu deixei ele mojo passando O dedo roçando, o dedo passando Aí, ó Vem cá, você tá piscando a porra do grilo que eu deixei ele mojo passando O dedo roçando, o dedo passando, o dedo roçando Quem dispensa é o quartel, quem tem limite é caro Tá feliz, tá? Tá no baile do Jonathan Souza Bocha, 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 bocha Mas não tem ninguém, mas não tem ninguém, mas não tem ninguém Para eu não sabia que tu já tava fudendo Bota de perrocha na vacima pra verra Carvalho, deixa a porta sem a luz sem sentimento Eu tô com o goda, cansa, bota a roupa pra ralar Pra diminificar que seu pisão pega certo Se pegar a barriga tu não der, se for pra Pove esse remédio pra o gogo tá lá dentro Tá feliz, tá? Tá no pai do Johnny Tessouro Comendo a minha e a sua chota Tá feliz, tá? Tá no baile do Johnny Tessouro Não, não, não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Não, 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 não Só peço as putas entrar no clima Pistola pra cima Pistola pra cima Pistola pra cima Só peço as putas entrar no... Se eu fosse o técnico da seleção Eu convocaria esse cara aí, porra DJ TH do primeiro Camisa 10 da putaria Sua intenção é me fazer sofrer Pisar no negro bota pra morrer Mas deixa eu te falar Tô saudade de eu tomar Tua minha vida Um quênios e fã hoy Uma oportunidade que tá horüm a né? проц Calma, no pessoal Calma, não precisa brigar Vai se organizar Todo mundo, trepa Calma, não precisa brigar Se organizar Todo mundo, trepa Vem Chama a tua boca também Vem Chama a tua boca também Vem Toma 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 Vem Hoje eu tô tranquilo Vem Eu tô tranquilão Hoje eu tô tranquilo Eu tô tranquilão Eu só quero as que eu não comi As que eu já comi Eu não quero não Eu só quero as que eu não comi, as que eu já comi, eu não quero não Sai, sai, sem caô, sai, sem vacilação Sai, sai, sem caô, vai, vai, para na rua GW E não perde a bandeira, eu só quero a solteira Tem novinha, vem pra cá, eu só quero as pintureiras Figurinha repetida, não completa algo É por isso que hoje eu não quero saber do meu passado Eu só quero as que eu não comi, as coisas que eu já comi, eu não quero não A vida, a vida de passar, a vida de preparar e preparar e preparar e preparar Tô aqui fazendo um, na minha mesa tem a loira, é morena, é ruim Hoje eu sou eu que escolho, ela que estava escolhendo Tá feliz? Tá? Tá no site do Jonathan Sousa DIP, 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 D Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Tá feliz, tá? Tá no baile do Dianita Santos Raipadas, danadas Elas chegando na cena São todas poderosas Viciadas sem problema Tão iludindo as criaturas Elas não são brincadeiras Todas carinhas de beijo Mas nós não dá bagaceira Com um drink de guarda-chuvinha Mas não se engane, não Elas são todas delicadas Mas adoro faredó, bebê É a bebê pra quem tá não fumando Mocetando, macetando, macetando Tá feliz, tá? Tá no style do Dianita Santos Bom, rap, bom pra quem tá filmando E da beijinho pra quem tá filmando E da botem do coraçãozinho M Hamburg, bom pra quem tá filmando Diego Mies! Cheirosas, gostosas, elas chegando na cena São todas poderosas, viciadas em problemas Tão iludindo a cidade, elas não são brincadeira Todas carinhas de peito, mas gostam da bacanheira Com brinquediva da chuvinha, mas não se engane não Elas são todas desligadas, mas adoro me pareto Bebê, é a Ludmila que tá no pulando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando Macetando, 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 macetando De ladinho, coraçãozinho, manda beijinho pra quem tá filmando É pra acabar, pique do Goiás É pra roer todo o queijo de Minas É pra beber todas, pingar do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar, pique do Goiás É pra roer todo o queijo de Minas É pra beber todas, pingar do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar, pique do Goiás É pra roer todo o queijo de Minas É pra beber todas, pingar do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar, pique do Goiás É pra roer todo o queijo de Minas É pra beber todas, pingar do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar, pique do Goiás É pra roer todo o queijo de Minas É pra beber todas, pingar do Brasil É pra beber todas, pingar do Brasil A paixão que eu sinto nessa menina É pra acabar, pique do Goiás É pra roer todo o queijo de Minas É pra beber todas, pingar do Brasil 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 Tava errada, cheia de neurose, várias causadas Sou cachorro solto, ninguém pode me prender Eu vou pra putaria, vai esquecer o vestido Tá no baile do Jonathan Souza Tchau, vou pensar lixo e perigoso de novo Já faz o jeito que eu ando perdido Que a minha chance é procurar no outro Eu tô fotando de segunda vez Tchau, vou pensar lixo e perigoso de novo Já fiz o jeito que eu ando perdido Que a minha chance é procurar no outro Eu tô fotando de segunda vez Tá feliz, tá? Tá no caído do Jonathan Souza Eu tô fotando de segunda vez Eu tô fotando de segunda vez Eu tô fotando de segunda vez Se eu fosse a técnica da tela azul Com uma carinha de cara Pra cachorro desenho mesmo Botaria criminosa com nós mesmo, porra Esse ano é LLG Manda pra elas, manda pra elas Tá feliz, tá? Tá no baile do Jonathan Souza Vou mostrar um cabra só melhor do Fone Dip, 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 dip Dip, 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 dip Dip, 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 dip Dip, 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 dip Essa é a vantagem de você sentar pro homem Vai sentar pro homem Não é o tigre Não é o tigre Tá feliz, tá? Tá no baile do John da Tessousa Não é o tigre 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 É a tropa do clone Tropa do clone É o trau que o trau que o mole Só o tentador Mostra mais uma Caralhinha gostando É meu teste Por favor Essa luz aqui O responsável pode apagá-la Muito novo na pista Varar conquista Acostumado com a mídia Zero mancada no burro Sua pé no chão Deus é meu guia Cabelo enrolado Peneu no pé Sabe que é o pique de crime De um robozão Nós corta e joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do dia A frase do dia É o guarda Não tem localiza Pensando que eu fiz uma festa Ele me inveja Ele me Ele me detesta Fica falando muito Na internet Mas que eu te fegue Eu tiro na testa Ele tira Ele te crepa Ele te Ele te enterra Acabou essa guerra Para de graça Noque fechou o quadrado Ele me inveja Ele me Ele me inveja Ele me Ele me detesta Fica falando muito Na internet Mas que eu te pegue 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 Eu tiro na testa Ele te Ele te Ele te crepa Ele te Ele te Acabou essa guerra Para de graça Noque fechou o quadrado Faz novo Ele me inveja Ele me Ele me Ele me inveja Ele me Pega Faz novo Faz novo Mais força Mais novo Muito Novo Na pista Vá na conquista Acostumado com a mídia Zero mancada No morro Super no chão Sempre levando na rei Esse é meu guia Cabelo enrolado Pene no pé Sabe que é o pique de crime Robozão Nas cortes Joga Pega essa vista linda Vai entrar no beco Não se perde Não tem localiza Cada um com a sua sorte A frase do dia Escalo Guardado na minha garagem Vizinho Pensando que eu fiz Uma Pene no pé Vai entrar no beco Vai entrar no beco Mas novo Ele me Detesta Fica falando muito Na internet Mas que eu te pegue Um tiro na porta Ele te Crepa Ele te Ele te Enferra Abou essa guerra Para de graça Noque fechou o quadrado Faz novo Ele me inveja Ele me Ele me Ele me inveja Ele me Ele me Detesta Fica falando muito Na internet Mas que eu te Pegue 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 Um tiro na porta Ele te Ele te Crepa Ele te Ele te Crepa Abou essa guerra Para de graça Noque fechou o quadrado Faz novo Ele me Inveja Ele me Ele me Inveja Pega Ei Tô muito engraçadinho Pra levar romance a sério Tô bem melhor assim Com o compromisso Em busca da Maria Safadeza Deixar a calcinha na minha gaveta Da nada Tô solteiro Não tem trenta Deixar a calcinha na minha gaveta Da nada Tô solteiro Não tem trenta Da nada Tô solteiro Não tem trenta Tá feliz? Tá Chocando o pai Dizendo a pessoa Faz novo De bom Vem nenhuma Vadeza É Lá Da Maria Safadeza Deixar a calcinha na minha gaveta Que cabelo disfarçado Camisa do galo DJ Lucas de Paula Apresento pra você DJ Só bagulha em cima da média Tô solteiro Já falei Tô solteiro Deixar a calcinha na minha gaveta Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Nesta sensação do galo Atendamia Tô solteiro TST Tô solteiro Deixar a calcinha na minha gaveta Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Tô solteiro Só porque eu sou bandida Vocês são inteligentes que causam perigo E ela brota no baile com as suas colegas Pois e ela vai conhecer os favelas Ela, ela, vai conhecer os favelas Ela, ela, pois eu vou botar nela Ela, 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 que, que, que Botar nela, ela, ela, ela Quando that sunshine will shine together Told you we'll still have each other You can stand under my umbrella Tá feliz, tá? Eu can't stand under my umbrella Eu can't stand under my umbrella Ela, 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 que, 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 vai conhecer os favelas Ela, ela, ei, 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 ei E aуетmести na cor Ela ama, envolve, você me retrichou E elas querem se envolver E é capaz Ela se envolver só porque eu sou bandida Vocês são inteligentes que causam perigo E ela brotando o baile com as suas colegas Pois e ela vai conhecer os favelas Ela, ela, e, 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 vai conhecer os favelas Ela, ela, e, 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 hoje eu vou botar nela Ela, ela, e, 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 hoje eu vou botar nela Ela, ela, e, e, oh Oie, cheguei. Você sabe o que faz um homem se interessar por uma mulher? É o seu jeito de andar, de olhar, de sentar, de sentar. Isso chama muito a atenção dele. Não copie a sua amiga. Seja diferente. Não copie a sua amiga. Seja diferente. Tá feliz, tá? Tá no baile do Jonathan Souza. Se ela me deu de pato, você me deu de ferro. Se ela deu por favor, você dá pro gerente. Se ela sarrou no pau, você sarrou no peste. Doque de pentão, pica de cavalo. Doque de pentão, pica de cavalo. Bandido do complexo que vai te ver rolar. Bandido do complexo que vai te ver rolar. Agora, é pra poder que eu me matou. Agora, é pra poder que eu me matou. Eu não quero a mulher pobre, eu quero a mulher pira. Não copie a sua amiga. Seja diferente. Não copie a sua amiga. Seja diferente Tá feliz, tá? Tá no file do Jonathan Souza Se ela me deu de quatro Você me deu de quatro Se ela deu pro favor Você tá pro gerente Se ela sarrou no pau Você sarrou no peixe Toque de pentão Vem cá, dica, fã Toque de pentão Vem cá, dica, fã Bandido do complexo Que vai te perder o sol Bandido do complexo Vem cá, dica, fã Agora Tenta mover que me matou Agora Então, vem cá, dica Eu não quero as mulheres boas Eu quero a mulher boas Eu não quero as mulheres boas Eu quero a mulher boas Agora Vem cá, dica Tenta mover com o time Eu não quero as mulheres boas Eu quero a mulher boas Parece que essa dupla E a dupla tá esperando Mas praja no momento BH do primeiro ar Camisa 10 da putaria Porra Então manda assim pra ela Quem quer curtir a vida Quem quer se divertir Tá feliz? Tá no time do Jonathan Até o tempo Dá nada, vem que vem Rebola até o chão É quebra que hoje Eu quero ver Pum, pum, mexendo Vou pedir pro DJ Tocar só pra te ver dançar Sem pro meu mundo se acabar Dá nada, vem que vem Rebola até o chão É quebra que hoje Eu quero ver Pum, pum, mexendo Vou pedir pro DJ Tocar só pra te ver dançar Sempre pro meu mundo Hoje a noite tá boa pra curtir Solta o corpo, balança, vem dançar Se você gosta de se divertir Pega lá mais um copo e vem pra cá O DJ vai soltar um pancadão Porque essa eu fiz pra você dançar Na batida do funk tamborzão Na noite carioca O funk é isso aí Quem tá de fora vem Quem tá dentro não quer sair Quem quer curtir a vida Quem quer se divertir Vem com o MC Coringa E deixa o corpo sacudir Vai, dá nada, vem que vem Rebola até o chão É quebra que hoje Eu quero ver Pum, pum, mexendo Vou pedir pro DJ Tocar só pra te ver dançar Vem pro meu mundo se acabar Dá nada, vem que vem Rebola até o chão É quebra que hoje Eu quero ver Pum, pum, mexendo Vou pedir pro DJ Tocar só pra te ver dançar Vem pro meu mundo Hoje a noite tá boa pra curtir Solta o corpo, balança Vem dançar Se você gosta de se divertir Pega lá mais um copo e vem pra cá O DJ vai soltar um pancadão Porque essa eu fiz pra você dançar Na batida do funk tamborzão Na noite carioca O funk é isso aí Quem tá de fora Vem quem tá dentro Não quer sair Quem quer curtir a vida Quem quer se divertir Vem com MC Coringa E deixa o corpo sacudir Vai, dá nada, vem que vem Rebola até o chão É quebra que hoje Eu quero ver Pum, pum, mexendo Vou pedir pro DJ Tocar só pra te ver dançar Vem pro meu mundo se acabar Dá nada, vem que vem Rebola até o chão É quebra que hoje Eu quero ver Pum, pum, mexendo Vou pedir pro DJ Tocar só pra te ver dançar Vem pro meu mundo Quem sabe o bagulho Esse sou eu Nossa, eu tô preso Não tô morto não Tu bota logo as pernas na minha Tá vendo aquele vidrinho Que tem o bagulhinho verde na conta Tá feliz, tá? Tá no live do Jonathan Soto Essa não foi Que tem o bagulho Desce com o piro lá dentro Flap com o piro lá dentro Desce com o piro lá dentro As caras do confeimento Hoje eu morro e nós joga dentro Tá com o filho mesmo Nós está de exemplo O net lançou pra ela Vai muito sério mesmo Muito sério mesmo Muito sério mesmo Muito sério mesmo Tá feliz? Tá Tá no file do Jonathan Tá no file do Jonathan O papo é reto pra nem pôr falar que não avisou Vai rolar o funk Não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado Tranquilidade morador Ai DJ Toca a percussão, ouvinte Tá feliz? Tá no file do Jonathan Bota amor e empurra amor Vai amor, sem amor Bota amor e empurra amor DJ Breno no paixão DJ Breno no paixão Tá de calibre na mão A ponta de a mira Lazy só nas que tem um rabão Vai sarra, sarra, joga, joga, sarra, joga do rabão Com o bumbum tremendo desce Roça no bico doidão Vai se arrastar, rastar, 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 rastar Roça no bico doidão, vai se arrastar, rastar, 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 rastar Um bombom tremendo desce pra ser a mulher do patrão Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, vem amor, pra ser a mulher do patrão Vai amor, vem amor, bota amor e empurra amor Vai amor, vem amor, bota amor, empurra amor O papo é reto pra depois falar que não avisou Vai rolar o funk, não se empolga, não dá tiro que vai ser esculachado Esse é o destempreendo paixão Predominando o mundo